salve salve rapaziada mais um vídeo já começando rapaziada um vídeo hoje que não vai tá fazendo vamos tá colocando a famosa garupa rabetão mano faz uns 5 anos que eu só uso essa garupa mano eu acho muito top não curta as garupa curtinha eu comprei uma garupa mano lá com Vieira garupa rabetão e não vou colocar banco de mob nessa bike se eu for colocar vou colocar depois eu vou fazer um teste mano o pessoal tá usando muito garupa com câmera de ar né mano é tipo um conforto né para não ficar só na garupa mano que acaba que fica desconfortável do jeito que anda né se for andar para longe e eu vou fazer o modelão mano o pessoal tá fazendo tô vendo muita gente falando que é mais fácil para dar grau porque vai ficar mais baixo então vou tá mostrando para vocês a minha bike mano tô fazendo o projeto de uma bike aro 20 edição limitada copa do mundo mano ela é da seleção do Brasil tô fazendo ela toda brasileirinha tá ficando aquele modelo pintei o quadro com pegada nova guidão mano fiz tudo amortecedor mesinha e tá aqui ela hein comprei essa bike aqui ó tá sendo edição limitada nós tá sendo o primeiro aí no youtube a mandar um projetinho assim ó bike do Brasil edição limitada copa do mundo filho esquece e aro 20 tá ficando aquele modelão filho do padrão brasileiro que a molecada gosta o mesinho pega nos detalhes ó roda v-max pneuquim da frane tá ficando aquele modelão hein mano e eu comprei a garupa e comprei também chovei que eu comprei comprei o canote e comprei também os parafusos para estar prendendo para deixar ela na medida certinho mano então eu vou lá embaixo buscar daqui a pouco eu volto mostrando para vocês então rapaziada tá aqui garupa preta comprei o canote comprei essa pecinha aqui ó que essa pecinha para quem não sabe mano você prende ela aqui em cima essa parte aqui ó mano passa por dentro aqui ó a garupa e o canote ela tava aqui ó o canote ó trova nessa pecinha o canote trava e aqui é o parafuso que aperta que o canote né que é ali naquela parte de baixo do quadro certo comprei a garupa preta mano eu acho que vai combinar muito porque os detalhes da bike é preto e amarelo com detalhe preto fica muito top e não vai estar instalando essa garupa como tá tirando ela do pratiquinho vamos começar a montagem e vamos ver se a garupa vai ficar reta ou se ela vai ficar assim se ela ficar assim ó nós faz o trampinho do canote para ficar assim ó retinha vai ficar muito top esse projeto vou tá tirando prática aqui ó aí rapaziada como que é a garupa garupa rabetão ela tem esse arquinho aqui ó tá aqui o canote certinho e não vai começar a montagem né da garupa né vamos ver que que ela vai precisar vou pegar a chave 13 né que precisa da chave 3 para nós tá apertando tudo e aqui embaixo mano se você tiver ou você prende com apoio ou você frente com as porquinhas 15 né como que eu não tinha porquinha 15 e o apoio eu vou comprar ainda eu não vou deixar ela solta porque essa parte aqui eu vou mexer depois né mas o intuito é colocar a garupa deixar ela certinha e colocar a câmera de ar vou pegar a câmera de ar já para deixar tudo no esquema peguei a câmera de ar peguei ali uma tesoura peguei também questão que tava faltando aqui a chavinha 13 tudo ok vamos começar a montagem né no suporte raiz vai pensando que tem tripef vai pensando que tem tripef vai sim qual será a sua desculpa agora a mano tem tripef vai ver o tripef vai ver o tripef vai ver a menina de ar peguei ali se vai voltar aqui rapaziada E a gente vai falar, mano, monta assim, ó, eu odeio, mano, o banco assim, odeio, odeio, mano, toma raiva, mano, que bota assim, ó, eu vou deixar ele retinho, mano, eu vou levantar um pouco no canote, ó, presta atenção, filho, pra quem me pergunta, pra mim faz miliano, como que é os bancos da minha bike ficar retos, como que eu faço? Mano, a dica é o que? Isso aqui é uma chapinha do banco, mano, isso daí você vai pedir pros caras, ou os caras vão dar, mano, se o bagulho que as caras tiram, não usam, porque eles voam muito o parafuso, entendeu? Ó, o que que você vai tá fazendo? Você vai prender aqui, ó, tá vendo? Você vai prender aqui, ó, e essa parte você vai jogar aqui, ó, só se liga aqui, ó, deixa eu jogar, ó, aqui você vai jogar Deixa eu deixar a garota aqui, ó, porque essa garota vai vir no mundo do chão, filho Ó, você nunca vai ficar só a mão, rapaziada, você pode ficar aqui, ó, cortar a mão Só tô ensinando uma vez, hein? Você não fala a violação, eu vou fazer isso, me machucar Aqui, ó, rapaziada, tranquilo, vou fazer, ó, você vai jogar aqui, ó, pra ela travar aqui, ó, nessa parte, aqui você vai jogar aqui assim, ó, ó, parafuso Presta atenção, menor, presta atenção, ó, só se liga, só se liga, só se liga, ó, agora é só colocar a portinha do outro lado aqui, ó, ela é livre mesmo, ela vai encaixar Ainda mais ser sozinho, hein? Vou fazer um caminho pra mim não ficar se machucando Vou ficar com a cabeça, né? Aí, ó, já era feito, só se liga Aí o pessoal vai ficar bravo comigo, mano, tá muito reto o banco Na hora que eu colocar a garupa, tá ligado, mano? A garupa vai dar uma acertada, né, mano? Porque eu também não sou baixinho, né, rapaziada? Rapaziada, rapaziada, eu vou ficar andando com o banco Assim, né? Prefiro deixar assim a garupa, que vai ficar melhor E aqui, ó, já tá na primeirinha E se eu levantar aqui, ó, vai ficar muito ruim Mas isso, né, vai fazer um trampinho legal Então vamos tá prendendo tudo certinho aqui, ó Prender aqui, vamos jogar esse parafuso aqui, ó Pra quem tá perguntando, ó, esse parafuso, ele tem um encaixezinho aqui, ó Ó, aí você vai jogar ele aqui, ó Aí, ó, ela vai travar no encaixe Você vai pegar aqui, ó, e um arruela Arruela dela, eu tinha jogado aqui, ó Aqui, filho Aí você vai jogar, ó E vai apertar, certinho Vou fazer aqui, ó, na manha Porque com a mão só não dá pra fazer, né? Aí, rapaziada, como que ficou? Lembrando, mano, é de gosto Prefiro deixar o banco reto, tá ligado? Como que não tem banco, eu acho que vai ficar melhor Pra pedalar até eu comprar um banco E se eu ver que tá muito reto Eu só dou uma abaixadinha no canote E olha o trampinho do canote pra quem vai perguntar, ó Parafusinho 13 Canote, aqui, mais um 13 E a chapinha do banco E a chapinha do banco, ela vai travar aqui, ó Então ficou 100% Vamos tá isolando esse bagulho aqui, ó Vou jogar aqui, ó Pra não ficar, ó Pra ficar aquele modelão, enfim Vai ficar top, hein? Então, rapaziada Aquela câmera de ar só deu pra fazer só essa parte, mano, ó Nossa, Natana, mas não tá bom O ideal é você fazer até aqui, ó Ou até aqui, ó Entendeu? Mano, mas fica bem, bem melhor do que ficar só aqui na garupa, né, mano? E também, querendo ou não, fica desconfortável, né, mano? Sem andar É nesse modelo, rapaziada, que faz, ó Você vai fazer o quê? Você vai começar daqui, ó Você vai começar das pontas Aí você vai colocar o da ponta, assim, ó Um pouco pra cima Aí você vai jogar ele por baixo pra ele travar Aí você joga ele por cima, ó Aí ele vai fazer um nó falso Naquele fazer um nó falso, ele só vai girando, ó Aí até chegar aqui, ó Aí pra amarrar é a mesma fita, mano, ó Você estica e joga essa parte aqui embaixo, ó Tá bem fixo, ó Não solta aqui, ó E aí o que eu vou tá fazendo? Eu vou pegar mais uma câmera, tá ligado? E vou jogar aqui, ó No próximo vídeo já vai tá montado isso daí, ó Mas é essa pegada aí, ó Preciso montar, ó Aquele modelo, ó E ficou top, né, mano? Garupinha rabetão Nossa, tá ficando linda demais essa bike Eu já fiz o teste aqui, mano Ficou perfeito, mano O bagulho, ó A altura tá legal Só vou saber se vai ficar 100% Quando ela estiver montada, né, rapaziada? Quando ela tiver um dano Pra mim ver se a posição ficou boa Se vai ficar alguma coisa desconfortável, né Mas de resto Ficou tudo ok Tudo certinho Conforme as coisas, né E tá fluindo o trampo, né, rapaziada? Tá fluindo o trampo E é assim que vai E tem muita coisa ainda pra mim tá fazendo nela Tem que montar os freios ainda Tem que comprar Tem que colocar o sisteminha dela Não sei se eu vou montar a marcha Se eu vou montar normal Tem muita coisinha pra fazer Então, esse daí Foi mais um vídeo Do episódio aí da Aero20 Trabalhei já hoje, né Já fiz muita coisa Não só aqui nos vídeos, né Mas é nóis, rapaziada Vai acompanhando os vídeos aí Que logo no menos Tem mais novidade Na Aero20 do Brasil E é nóis Fui